Gente, olha quem pega, manda o pau da fome, tá? A gata, ela é humilde, entendeu? Vamos ficar esperando o Uber, pode ficar aqui do lado de casa. Eu e minha besta, gente. Vambora. Vambora, partindo agora. É. Ó, vamos fresquinha, janela grande, refrescando os clientes. É qualidade. É. Moço, o Rio Cario não tá funcionando, não? Ah, tá ali, ainda tem opção pra você. Não. E botar o Rio Cario de ali. Tem tempo ruim. Isso aqui é Taquara, tá? É. Tira aqui. Não, depois vou me botar de caloteira que eu não quis pagar a van. Não, não, moço, cobra aqui. Dá uma moral lá pro quilômetro. Não, não. Não, cobra aqui, tira aqui, tira aqui. Então eu não vou descer, bora, moço. Bora, tem que cobrar. Cobra que ela não vai descer. Tira aqui. Obrigado. Valeu, amiga. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, meu bem. É isso. Fazer, meu. Oi, tudo bom? Tira, amiga. Bom dia. Bom dia. Bom dia.